Bom dia gente, sejam bem-vindos a mais um vlog, o Hugo tá aqui, hoje é domingo, e vamos comer, ontem a gente pediu pizza, se você não viu lá no meu Instagram, é porque você não me segue, mas eu gostei lá no Instagram, a facinha da pizza pra tentar vocês, agora o meu café da manhã é pizza de banana, e a do é biscoito, que ele não gosta de pizza de banana, mas ele quer comer, só porque, não sei, pronto. Acabou. Ela onde tem a mesma história. Tem o que? Parece que sim. Eu tenho que fazer o meu cabelo, a gente tem que correr, tá, porque são prontas. 8h26, quando começa às 9h. Corpo. Mas eu vou ver meu cabelo... Então, isso é impossível. Nossa, minha George. E agora este é o meu look Eu usei essa blusa Lá no meu chá de panela Toda vez eu lembro Essa blusa eu usei lá no chá de panela Ela é fresquinha, ela é de manga longa Mas ela é fresquinha Aqui tem um pano que é coisa Mas ó, tá vendo? Aqui tem um paninho que cobre os seios E aqui está minha saia Aqui eu vendo E com esse cintinho aqui E o sapato minha mãe que vai trazer Porque eu esqueci lá nela Então eu vou colocar e daqui a pouco eu volto O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Olha gente, eu estou pronta Não estou totalmente pronta Porque falta o sapato ainda O Hugo já foi embora O Hugo já foi para a igreja Porque o Hugo Ele não gosta de chegar atrasado Então Né? E ele sempre faz algumas coisas lá na igreja Gente Eu não Eu só sento no banco e assisto mesmo E Ó, estou pronta Isso aqui está me incomodando Que tinha que estar assim Ó Mas eu saio Gente, eu adoro esse sonho E agora Vou só esperar minha mãe passar Junto com meu pai E vou ir embora Enquanto isso Enquanto isso Eu assisto Aqui a Taminhão E é isso Deixa eu falar aqui Acabei de chegar na minha mãe Acabei não, né? Fala, moto Pão que eu cheguei na minha mãe É, oi Para Cheguei na minha mãe E Gente, qual o problema de mim? Ah, tá Vai, mãe Mostra o seu look Deixa a minha mãe mostrar o look dela Desculpa aí Que é o vento Simona jogada na cadeira No sofá Não bora Completamente E o Gabriel ali Estamos indo no barra shopping Chegamos no shopping Minha mãe Bolicha Eu sou toda para jogar bolicha Eu já joguei bolicha E aí Bora fazer o que primeiro? Pegar o creme? É, né? Se preparem Porque eu vou patinar Que isso? Meu pai vindo andando Bora Olha O que a gente pegou Aquela promoção do Boticário Que você se cadastra E ganha de graça Então a gente ficou com vergonha Porque O cara falou Ah, você tem 20% De desconto Comprando outras coisas E tal E a gente só foi pegar o de negócio de graça mesmo Daqui a gente vai a outro lugar É, mas legal Tem um cheirinho bom E agora vamos patinar no gelo E é isso Só eu e o Hugo aqui O Hugo cheio de medo Né, amor? Muito Só porque a gente vai... O Hugo não sabe patinar Mas eu já patinei E não pode patinar com coisa na mão Então não vai dar para filmar nada Tudo bem O Hugo Oゆ o Hugo O Hugo Não tem mais O Hugo O Hugo O Hugo O Hugo O Hugo Ride O Natürlich O Ole Oולם O O A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero um presente de sabonete de presente Tá, te dá Acredito E gente, eu tô aqui na minha mãe editando esse vídeo E eu percebi que eu não finalizei o vídeo Minha câmera ainda tá cheia Assim que eu mandar esse vídeo pro YouTube O que eu vou fazer? Vou esvaziar minha câmera pra voltar com a qualidade Com a qualidade Com a qualidade, gente, eu não consigo mais Depois que eu tiver câmera, eu acho a qualidade do iPhone Nem um pouco boa Mas... Pelo menos assim, dentro de casa, né? Na rua ela é ótima, mas dentro de casa, assim Sem iluminação, então Aí eu vim encerrar esse vídeo por aqui Espero demais que vocês tenham gostado desse vlog Em família, esse dia, assim Domingo a gente sempre tenta fazer alguma coisa Porque é o único dia que meu pai e meu marido Tá em casa, então A gente sempre tenta fazer alguma coisa Então eu espero demais que vocês tenham gostado Dessa coisa inusitada Que foi andar de patins no gelo O coitado, me deu muita pena do Google Caindo várias vezes, tadinho E é isso, gente Ah, antes Clica aqui embaixo em gostei, tá, gente? Pra me ajudar nesse vídeo Todos os dias em dezembro Em fevereiro Porque dá muito trabalho, sério, gente De verdade, dá muito trabalho Eu praticamente posto vídeo em tempo real Tipo, esse vídeo só não vai ir agora Porque são 8h44 da noite Então, pra aí ele sairia quase 11h Então, por isso que eu não consegui postar hoje Eles estão praticamente em tempo real Quando a minha internet tá ruim Eu venho aqui na minha mãe E mesmo assim, eu tô dando um jeito Pra ter todos os dias E quando não teve Foi quando teve aquela chuva Enorme no Rio de Janeiro E foi o dia que eu não consegui postar E hoje, domingo Porque ficou muito tarde Mas, gente Assim, clica demais em gostei Porque aí você vai estar me ajudando Demais também Porque o YouTube começa a recomendar Os meus vídeos E a gente cresce cada vez mais Estamos aí rumo a 20 mil inscritos E é isso, gente E não se esqueça de se inscrever, né, gente? Tô toda embolada É isso, gente Um super beijo Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Tchau